Para falar sobre um jogador que está acertado com a diretoria do Goiás, pelo menos é o que garante o repórter Ovenê Casagrande, que no caso é o meio campista Julian Palacios, atleta de 23 anos de idade, que estava no Banfield na disputa da 1ª Divisão Argentina nesta última temporada e pertence ao São Lourenço. A informação do Ovenê Casagrande é que ele chega ao Goiás com um empréstimo desta próxima temporada e uma opção de compra ao final deste próximo ano, já que o seu vínculo lá no São Lourenço vai até dezembro agora de 2023. A tendência é que ele renove pelo menos mais uma temporada para não ter o risco do São Lourenço perder o jogador gratuitamente e o Goiás já ficando com essa opção de compra com o seu passe fixado ao final desta próxima temporada de 2023. Um jogador que eu já havia comentado sobre ele ontem, a informação inicialmente lá do Periquito Brizado, muito obrigado a ele, que garantiu sim essa sondagem e conversas por parte da diretoria do Goiás e agora no finalzinho da noite ainda desta última quarta-feira a garantia lá do Ovenê Casagrande desse acerto com o jogador. Em relação às suas principais características de jogo, já até falei no vídeo, gostei muito do que eu vi do Julian Palacios, não acho que ele chegue para ser aquele grande camisa 10 do Goiás, pelo menos que a gente possa garantir, mas é um jogador que eu vejo com uma grande chance de ir crescendo durante a sua caminhada aqui no futebol brasileiro e desempenhar um bom futebol. Ele costuma cair um pouco mais pelo lado direito do campo, mas geralmente fez mais essa função, principalmente com a camisa do Banfield nesta última temporada, como um meia central. Tem uma boa velocidade, boas arrancadas também naquela região do campo, para fazer, por exemplo, contra-ataques, uma boa visão de jogo e finalizações. Pega com a perna direita, chuta também muito bem com a perna esquerda, não é um jogador que costuma, por exemplo, perder grandes chances. Se aparece ali dentro da grande área, costuma sim mandar em direção ao gol. Uma boa visão de jogo, inteligência nas jogadas, as bolas paradas dele também. No Banfield foi um dos principais jogadores quando estava dentro de campo, para cobrança de escanteios, pelos dois lados também, então acho que pode sim agregar bastante dentro dessa característica do próprio Guto Ferreira, que gosta de um meio campista de maior mobilidade. Ele volta bastante para não só defender, quando ele é escalado principalmente pelas beiradas, meia direita, meia esquerda também, já fez algumas partidas dessa maneira com a camisa do São Lourenço, é um jogador que se dedica bastante no esquema tático de jogo, ele vai depender muito de cada um do treinador, mas se tiver essa disponibilidade também para ele voltar, ter uma maior marcação, ele pode sim agregar desta maneira. Em relação sobre os seus números nesta última temporada, foram 30 jogos com a camisa do Banfield, sendo um gol marcado no Campeonato Argentino, ele participou em um total desta temporada agora em 16 jogos, sendo oito deles como titular. Não foi um jogador principal dentro do elenco, mas é sim enxergado como uma das boas apostas do Campeonato Argentino nesses últimos anos. Surgiu ainda nas categorias de base do São Lourenço, onde iniciou na equipe principal lá na temporada de 2020, com 10 partidas e um gol marcado naquela ocasião. Em 2021 também teve mais chances com a camisa do São Lourenço, 31 partidas com duas assistências, era bem mais reserva do que titular antes desse seu empréstimo no Banfield nesse campeonato. Então eu acho que essa versatilidade pode ajudar bastante dele, costuma fazer mais essa função central e caindo pelo lado direito, mas também pode jogar com a mão meia direita e o meia esquerda. Ele que no caso é destro, tem 1 metro e 72, 23 anos de idade, chegando ao Goiás por empréstimo com uma opção de compra. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre o Julian Palacios, argentino, depois de um bom tempo, o Goiás voltando e tem um argentino. Se eu não me engano, o último foi o Ariel Cabral, lá na Série A de 2020. Pode deixar a sua avaliação a respeito desse jogador chegando por empréstimo do São Lourenço da Argentina.